Meus caros amigos, eu, Alexandre Diniz, gostaria de falar algumas coisas sobre diversas coisas que estão acontecendo no nosso país, no Brasil, no cenário político e nessa situação toda em que a Polícia Federal tem se enganjado veementemente para tentar acabar, de certa maneira minimizar a corrupção no nosso país. Nós temos vários candidatos, estamos no ano eleitoral, no ano 2018, temos as nossas eleições de outubro. Muitas pessoas têm ficado em dúvida sobre quem votar. Nós temos os nossos candidatos, que são alguns de destaque, seriam o primeiro deles o Jair Messias Bolsonaro, que está liderando as pesquisas. Temos a Marina Silva, temos o Gerardo Alckmin, também o Ciro Gomes e alguns outros que têm uma pequena dimensão, não que sejam políticos que não têm o nome, mas simplesmente porque não têm a mesma dimensão que esses outros citados no início. Muitas pessoas têm comentado sobre o fato do Jair Bolsonaro ser durão, o fato dele fazer certas citações com veemência, suas declarações, por exemplo, em relação à estrutura do sistema carcerário no país. Os presídios, a situação em que os presídios se encontram, na condição sub-humana, em que os presídios se encontram. E quando ele fala que se a pessoa não queria estar nessa situação, que não fizesse nada errado. E pessoas dizem que não, mas a cadeia é para a pessoa poder melhorar e aprender, se arrepender do que fez e se ressocializar. E da maneira como os presídios são, ninguém vai se ressocializar lá dentro. Muito pelo contrário, vão ficar junto com outros criminosos e vão, de certa maneira, passar a praticar crimes ainda maiores. Bom, e o que Bolsonaro menciona, de que se a verba existe e ele terá que fazer uma destinação de determinada verba, ele vai priorizar as escolas e hospitais e não que ele não vá fazer nada em relação aos presídios? Vai fazer, eventualmente. Mas a prioridade são as escolas e os hospitais e a segurança pública. Isso é prioridade. Porque um criminoso que mata, participa de um latrocínio, mata um cidadão de bem para roubar um celular, para roubar um relógio. E ninguém pode, hoje em dia, no Brasil, ter uma motocicleta boa, porque os bandidos vão chegar e vão roubar aquela motocicleta e vão atirar em você, mesmo que você entregue o seu bem para eles, assim, de boa vontade, sem nenhum problema. Eles vão fazer isso. Então, por que é que pessoas tentam defender tanto esses criminosos que não são pessoas, são monstros e que estão passando certas dificuldades nos presídios? Não, acho que eu concordo com o Jair Messias Bolsonaro, ele está muito certo quando ele responde dessa maneira. Outra coisa que o brasileiro, a sociedade em geral, pelo menos a mídia, não a sociedade em geral, na verdade a sociedade em geral tem apoiado, de acordo com as pesquisas, tem apoiado o Jair Bolsonaro, mas a mídia fala muito sobre ser radical, que o Jair Messias Bolsonaro é muito radical. Alguém acha que o Brasil teria uma solução, a não ser que seja que seja uma pessoa enérgica, que seja uma pessoa radical para poder movimentar esse país, para poder acabar com a sujeira desse país. Não é fácil. O Brasil só tem jeito com a mão de ferro. Se não for assim, jamais vai se consertar. O país é maravilhoso e nós temos que fazer alguma coisa agora. Jair Messias Bolsonaro, ele não é entreguista. Quando acontecer a oportunidade dele chegar lá, que isso vai acontecer de acordo com a vontade do povo, então nós teremos sim as mudanças ocorrendo. Então, queira Deus que isso aconteça e que não fraudem os votos dos brasileiros através da urna eletrônica. Eu não acredito que vá haver voto impresso para todas as urnas, então é um risco muito grande de que tenhamos fraude nessas eleições, como tenha havido em eleições passadas. Então, que Deus nos ajude, que possamos chegar lá, que consigamos eleger Jair Messias Bolsonaro e que ele realmente seja guiado por Deus para fazer as mudanças que o Brasil precisa e que ele não se corrompa, assim como esses outros se corromperam e que o Senhor nos ajude. Isso eu quero dizer para vocês que eu apoio Jair Messias Bolsonaro. Fui candidato a vereador pela cidade do Recife, no estado de Pernambuco, em 2016. E eu tenho muitos amigos, tenho família, tenho muitos amigos nessa região, e tenho amigos espalhados pelo todo o país. Eu digo a vocês, eu apoio Jair Messias Bolsonaro. Fui do partido Redes Finabilidades, Marina Silva, mas ela não tem condição, não tem pulso, não tem programa para se tornar presidente do país. Os outros candidatos, Ciro Gomes, por exemplo, não é um brasileiro, ele não considera ele brasileiro porque ele não ama o país, ele é um corrupto de carteirinha, ele tem ideias horríveis e ele vai acabar com o nosso Brasil. Nós queremos mudança, nós queremos melhorar de vida, nós queremos ter liberdade de poder andar nas ruas sem o medo de ser assaltado, de se levar um tiro, sem o medo de você ter os seus filhos indo para a faculdade, indo para o trabalho, sem ter a certeza de que eles vão voltar para casa. Nós queremos ter essa tranquilidade, a tranquilidade de ter essa liberdade de sair, de voltar, como acontecia há muitos anos atrás. Quando eu era adolescente, saía para atividades junto com meus amigos, todos jovens, íamos, voltávamos para casa, muitas vezes a pé, nós não tínhamos carro, muitas vezes voltávamos a pé tarde da noite, sem problema nenhum, sem ter nenhuma violência. E nós queremos isso de volta, nós queremos oportunidades, nós queremos os minérios do Brasil, nós queremos o nióbio, nós queremos o ouro, a prata, nós queremos todos os minérios de terra pelada, nós queremos as nossas empresas produzindo para o Brasil, para o nosso crescimento, é isso que nós queremos. Eu apoio Jair Bolsonaro, vamos lá.